O Imperio tá, é o anotamento do ano passado tá, então acho que não é tão recente, mas eu guardei um meio novo tá, reuni-se são a, do Imperio edição 1 ou 2, Salots of Power, Imperio, Hulk King, 1, Hot Imperator, King King, e Sub-Score, War 1, em 120 páginas. No ano passado, tem aqui uma nova saga da Marvel tá, é bem legal a história, já tá no meu carrinho da Amazon, vou me três ou dois, acho que não sei se acho que esgotou. Esse é legal pra ninguém publicar, a capa é bem interessante, a capa eu comi mais pela capa né, quando eu vi o Corpo de São Fantástico, é 1 de 3, consegui ver aqui o Capitão América, Capitão Marvel, e já ia conhecer um pouco mais. A história em si, é, o roteiro de Rob Tampson, Chico de Tandedá, que é um roteiro muito bom, é, Látano Univer, A Wing, Deslates, Muitos exemplos, Madre Deluso, Javier Rodrigues, Alfredo Lopes, Manuel Garcia, Krasmit, Guarizic, É, é, edição eu tenho aqui, eu tenho uma cara do maior do editor, Rodrigo Lopes, aí vai ter aqui ó, vai ter uma capa, aqui vai ter a edição 2020, tá publicada, ó, tem Rob Tampson e Matias de Luz, Ahn, a história vai ocorrer, a gente vai ter uma história dos escuros, dos escuros, falar sobre o Marvel, interessante, vai falar sobre o Marvel, Nossa, eu vou colocar aqui, como se eu colocasse aqui na, acho que não sei se pega, assim, ah, pera aí, aqui tá, aquele vídeo vai ser juntado com esse, Bem, 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 algo de pé, também são as histórias dos escuros, então a gente vai ter, aí que recontando a história deles, tá, vai contar sobre a evasão, vai ter muitas coisas falando sobre os escuros, sobre os escuros, e, aqui ó, aqui ó, aparece esse aqui, amantes, aqui já aparece, Oswinga 2, Thanos também, então, e a gente vai ter que ver a história, E aí, vai, vai ocorrer meio que uma explosão, e a, os escuros na terra, tentando fugir, vai ter que ver se tem os jovens em 2, Que aí, vai fazer o secreto que eu, então, o rei da terra, então, eles vão, aqui também vai ser o Wii, Ah, os Kriks, os Zeros e os Anomanos, então, é interessante, e também vai ser os quadros fantásticos, E a gente, a arte é bem bonita, aqui é a edição do... O King, ele vai ser bem do baiá do Galaxi ali, ele vai ser bem do baiá da edição aqui, Tanto que o King ganhou um bem de destaque nas últimas semanas, não, após elas da tarde, né, O King, ele vai ser bem do rio, mas, também é um beijo, teve uma revista que casou, eles casaram, Teve um beijo, LGBTs dos quadrinhos, então, o King de cima da Galaxi, está aqui com o Ikano, Que esses dois são LGBTs, você vai ver aqui, tem até um beijo, coisa, mas, tem umas coisas aqui, Eu não sei se o quadrinho ainda está pesando, não, tem uns que já é um pouquinho mais pesado, Aqui já vai envolver o KD Fantástico, que já vai envolver, aí, em vez, vai ter meio, O Moto Q, Fantasma, vai ter Os Vingados 2, o Homem de Ferro, o Capitão, a Capitã Marvel, Ah, você vai ver, tô aqui, com, vai correr meio que uma militares, vai ter o, vai correr, Mas, também, mesmo, é uma nova saga da Marvel, né, então, muitos caras energial em cima, Que aqui é muito legal, aqui, ó, é o, na época que eu estava lendo, não achei foda disso, Mas, é um quadrinho muito bom, é um quadrinho bem legal de ler, é um quadrinho muito bom, Então, é, compensa o valor, para, e ocupar o Mãe-Sada-Ninca, mas, Fala, o Capitã Marvel, e a Capitã Marvel, pega o caso de Acusador, e, E aí, ela vai, botar contra o Scree, aqui uma capa do Nick, Nick, Spider, que é com um Capitã Marvel, com a Capitã Marvel, com os discursos, E se a pessoa Parece que vai notar a minha bio Então como é que essa pessoa Tem uma guia de leitura O que a pessoa precisaria ler Pra entender mais a saga Mas tá, é isso tudo então Você vê, aqui Em março, é três edições Então, aqui é ter em março Você viu a dois e vinte e cinco, olha a fantástico seis X-Men um, um pé um A bio BR dois Ou seja, em maio, um pé e três Um pé e três, dois e vinte e sete Quatro e vinte e oito e vinte e oito X-Men dezoito e dezenove E aí deve ser bem as consequências que ocorreu, né Depois do pé e três O resto deve ser a consequência Tem uma cena que até parece o professor Xavier Eu ia Esqueci de falar Aqui ó, faz também o Marvel É bem legal Um quadrinho que Uma na G é bem zéóis antigos, tudo É um quadrinho atual, 500 mil É isso Esse quadrinho da galáxia que eu rendi Eu comei a aula passada do Renan Pra review Que no YouTube já Memória não é muito boa Não, é boa, mas Eu não lembro muitas coisas, tá Tem umas coisas que eu não lembro muito bem Só te foliar, às vezes eu lembro Mas tem vezes que eu não lembro Ó, mensais Talvez eu não vai ter mais um vídeo de mensais De TV review Porque eu Depois eu mostro minha coleção de galinhos Um dia eu vou mostrar E eu vou mostrar aqui Ah, se vocês quiserem saber É o bagulho chata, é capertão Depois eu já vi Acho que eu já sei que já passei a cena que ele fala Já vi É, ou já vi É dos X-Men do Henrique, mano Deixa eu sei se vai com dúvida É o do Henrique, mano Lá no começo eu vi Passei Ele enuncia Uma coisinha Aqui sem haver Fixe, fixe, fixe Acho que eu vi cachoeir Ah, não lembro Tem que ter 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 ter que ter que ter que ter que ter que ter. Deixa eu ver aqui Que se fizer eu não gostei muito do Chavia não Deu é diferente de que ter que ter de roda normal Mas Também vai fazer uma fase legal A versão que eu vou ver Do Henrique Eu gosto muito Daí eu vou comer bastante É capertão Tá, dá uma vez que você consegue ver É bem É assim É isso Tchau Ai caramba Esse aqui é meu canal, meus nincha.